Oh, Super Squad Somos a família Hoje nós estamos a jogar em casa É tudo nosso Manda o Vigeluca que tá em brasa É tudo nosso É assim como o Mambo funciona Quando estamos na zona É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso Tamo a chegar na área A zona já tá preparada Vou mandar vir o que quiser Hoje aqui não vai faltar nada É tudo nosso É tudo nosso Elas já sabem que o Mambo tá doce E a louva-lota fica perigoso E o Bipa da volta tá ficando nervoso Porque é tudo nosso Hoje nós estamos a jogar em casa É tudo nosso Manda o Vigeluca que tá em brasa É tudo nosso É assim como o Mambo funciona Quando estamos na zona É tudo nosso 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 Tudo a patrão aqui estamos a bossa Tirem o bolho do que não é bossa E ninguém pode dizer que eu não posso Porque é tudo nosso Enquanto estamos a viver Eles não param de olhar Mas o que podem eles fazer se não lhes está a coiar Agora temos tudo controlado Tô com os meus niggas do meu lado Estamos bem, não estamos à vontade Porque é tudo nosso Hoje nós estamos a jogar em casa É tudo nosso Manda o Vigeluca que tá em brasa É tudo nosso É assim como o Mambo funciona Quando estamos na zona É tudo nosso 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 Nada vosso Como vezes eu falo pouco Como podes ver eu ando porra Todos os dias estou na correria Encher o bolso me traz alegria Tenta me pisar vai sentir azia Gelo no copo não bebo safari Só bebo moleques na party Emo na festa só penso no mano Enquanto a baby só me enxugarem Tô na minha sem querer saber Nem um pouco do que vão dizer Todos os dias prêmio é perder Brindamos de pela com a birthday Hoje nós estamos a jogar em casa É tudo nosso Manda o Vigeluca que tá em brasa É tudo nosso É assim como o Mambo funciona Quando estamos na zona É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso É tudo nosso Manda o Vigeluca que tá em brasa É tudo nosso Manda o Vigeluca que tá em brasa É tudo nosso Manda o Vigeluca que tá em brasa